As políticas públicas para os jovens no Brasil vão ganhar força com o protagonismo do público ao qual elas se destinam. A Conferência Nacional da Juventude, que está sendo preparada para dezembro, retoma a participação social. Sobre esse assunto, eu conversei mais cedo com o secretário nacional de juventude, Ronald Luiz dos Santos. A entrevista você confere agora. Secretário, vamos começar pela Conferência Nacional da Juventude, que será realizada em dezembro. O tema escolhido para esta quarta edição, reconstruir no presente, construir o futuro, representa um resgate das políticas públicas para a juventude do Brasil? Primeiro, boa noite. Representa um resgate, representa conseguir trazer todo esse legado de construção de política de juventude que o Brasil sempre foi referência, mas também significa olhar para o futuro. Quando a gente fala reconstruir o presente, construir o futuro, a gente está apontando exatamente para essa necessidade que a nossa juventude tem de visualizar a médio e longo prazo, como é que vai ser sua vida, como é que vai estar a sua família, como é que vão estar as condições que o nosso país vai fornecer, não só para a juventude, mas para todo mundo. Então, a nossa conferência tem como tema reconstruir no presente, construir o futuro e pega também como eixos fundamentais desenvolvimentos, direitos, participação e bem viver. Tá certo. Agora, a participação social é um dos pilares já nesta fase preparatória, não é? Como é que se dá a mobilização da juventude nos municípios, nos estados, até se chegar à Conferência Nacional? Perfeito. A Secretaria Nacional de Juventude está na Secretaria-Geral da Presidência, junto com o nosso ministro Márcio Macedo, e a orientação que nós temos é conseguir fazer um grande espaço de participação para a juventude quilombola, a juventude ribeirinha, a juventude indígena, a juventude das favelas, do meio rural, do meio urbano, de todos os espaços. Então, convencionamos que essa conferência vai ter suas etapas tradicionais municipais e estaduais, mas também vai ter essas etapas livres, temáticas, territoriais, que vai abranger toda a diversidade das juventudes brasileiras, porque a juventude precisa ser no plural. Hoje, o jovem que deseja participar desse processo, ele procura no seu município, deve ter lá, então, uma secretaria que está organizando a conferência municipal. Exatamente. Tem o órgão gestor de juventude, que às vezes é uma coordenadoria, uma superintendência, uma secretaria, que serve de referência, quando tem o Conselho Municipal de Juventude, também é fundamental, mas, quando não tiver essa possibilidade, tem que procurar o órgão gestor estadual e o Conselho Estadual de Juventude. E o jovem pode se informar na rede social da Secretaria-Geral da Presidência, SG Presidência, no Instagram, e também pode se informar no site da Secretaria-Geral da Presidência da República. E, como você já mencionou, tem espaço garantido para jovens de povos tradicionais, indígenas, ribeirinhos, quilombolas. Tem uma estratégia especial para trazer esses jovens, uma vez que, muitas vezes, a rede de educação tenha, talvez, um pouco de dificuldade para reunir esses jovens? Sim. O que nós vamos fazer, Roberto? Nós vamos buscar as organizações nacionais que representam os povos e comunidades tradicionais e ribeirinhas e construir uma agenda de edades em cada município, em cada comunidade, em cada povoado, para que eles possam participar. E, a partir disso, serem eleitas delegadas e delegados para a Conferência Nacional de Juventude, também. Então, essa é a nossa estratégia. Bacana. Agora, lá no final do processo, depois que tivemos aí a Conferência Nacional, secretário, considerando que já existe um Plano Nacional de Juventude, como que vai se dar aí a articulação, essa conversa entre o que já existe de proposição do governo e aquilo que surge com a participação social? Novas demandas, talvez, poderão ser incorporadas àquilo que o governo propõe para a juventude? Com certeza. O Plano Nacional de Juventude, ele está um pouco defasado, porque nós estamos há oito anos sem Conferência Nacional de Juventude, que deveria ser de quatro em quatro anos. Nós vamos, a partir da conferência, atualizar o Plano Nacional de Juventude e conseguir colocar na estratégia do desenvolvimento da política pública de juventude no país a essência daquilo que a juventude, de fato, quer e precisa nesse momento. A juventude, ela mudou, como mudaram a sociedade, os meios de comunicação e precisa também estar o Plano Nacional de Juventude adequado ao nosso tempo. Tá certo. Agora, falando um pouco da realidade dos jovens no Brasil, que você conhece muito melhor do que todos nós, mas tem dados mostrando que mais de um terço dos jovens entre 18 e 24 anos têm dificuldade tanto de inserção no mundo do trabalho, como também de avançar na sua formação pelos estudos. Ou seja, é aquela geração que não tem acesso ao trabalho e também não tem acesso ao estudo. Como é que a Secretaria Nacional de Juventude pretende mudar esse quadro, secretário? Essa precisa ser uma estratégia interministerial, juntando o Ministério do Trabalho e Emprego, juntando o Ministério da Educação, Desenvolvimento Agrário, Ministério, a Secretaria Geral da Presidência, onde está a SNJ, para a gente conseguir fazer um pacto pela inclusão produtiva das juventudes. E também conseguir conceituar o direito da vida da juventude no campo, conseguir possibilitar acesso à qualificação profissional justa, no tempo certo, e com diversas possibilidades para que a juventude, ao entrar no mercado de trabalho, ela também esteja plenamente satisfeita com aquela carreira que ela pretende seguir. Então, nós temos trabalhado nesse pacto pela inclusão produtiva com esses ministérios, também com a Organização das Nações Unidas, através do UNICEF, da OIT, e com a sociedade civil, para que nós possamos apresentar uma estratégia sólida para a inclusão produtiva das juventudes e a gente superar esse ato que é perverso. E a nossa juventude tem que ter esse direito de mais do que sobreviver, viver plenamente. E há uma grande preocupação em outros contextos, como o da educação, de dar formação para o trabalho. Claro que isso é muito importante, mas formação não é só isso, né? Então, qual que é a visão da sua área em relação à formação mais ampla do jovem? Isso inclui cultura, isso inclui lazer, que tem um papel muito importante. Como que se pretende colocar isso na discussão também? Veja, vou citar um exemplo. O movimento hip-hop nesse ano faz 50 anos. Poucos movimentos no Brasil têm uma penetração tão grande, através das batalhas de rima, do slam, do grafite, organizando nos territórios e formando muitos profissionais, por exemplo, para a economia criativa, para a indústria cultural. Então, se a gente consegue apresentar essa potência como possibilidade e trabalhar junto com esse jovem para que ele possa se formar naquilo que ele já exerce, como lazer, como cultura, essa produção possibilita um país muito feliz. Eu tenho dito, em todos os lugares onde eu vou, que a essência da política pública precisa ser perseguir a felicidade do povo. Essa é a diretriz do presidente Lula, do ministro Márcio Macedo e também da Secretaria Nacional da Juventude. É verdade. Agora, sobre a juventude negra, o programa Juventude Negra Viva, eu queria que você falasse sobre a importância desse plano, bem específico, e sobre os desafios da construção de políticas públicas para a juventude negra no Brasil para enfrentar essa situação perversa que a gente assiste, não é? Veja, nós vivemos 300 anos de escravidão, uma abolição inconclusa, e, portanto, se vão 435 anos de sofrimento do povo negro no Brasil. Quando você teve a abolição, você teve um processo de substituição de mão de obra onde os povos europeus puderam acessar a terra enquanto os povos negros e indígenas ficaram alijados dessa possibilidade. Esse problema fundiário, ele é a essência de todas as desigualdades. Então, o que nós precisamos promover é a inclusão específica, a política de reparação para o povo preto. E isso também, essas desigualdades, acabam desaguando nos índices de mortes violentas. Olha, tem um dado da ONU que é muito impactante, que no auge da pandemia, em 2021, houve uma redução de homicídios no país, até por conta da menor circulação de pessoas. E nessa redução de homicídios, 31% dos jovens, houve uma redução de 31% no assassinato de jovens brancos, mas houve um aumento de 6% no índice de assassinato de jovens negros. Esse índice é incessante, ele é fruto da desigualdade. E a gente precisa ter uma política estruturada, transversal, em todos os setores, para incluir e dar dignidade ao povo negro, para que ele possa sobreviver, ter dignidade, ter bem-estar, e, como eu disse no início, ter felicidade. Os desafios são grandes, mas a vontade de resolver isso é maior ainda, né? Com sucesso nesse processo de preparação e de condução da Conferência Nacional de Juventude. Obrigado pela sua participação. Muito obrigado. Tchau, tchau.